Que não fique nenhuma dúvida, eu adoro os cães, eu mesmo tenho três deles e adoro animais. Mas estou vendo um certo exagero muito grande em pessoas que estão substituindo gente por animais. A gente deve tratar os animais bem, eles são indefesos e nós que temos que protegê-los. Mas veja bem, acho um exagero, eu conheço gente que gasta em festa de aniversário com cão, o que gastaria, ou muito mais do que gastaria em uma festa de aniversário de uma criança. É demais. Olho no olho, nós temos agora psicólogos para cães, desfile de moda para cães, nós temos maquiagem especial para cães, maquiagem meu, e outras coisas que são realmente um exagero. E nós podemos canalizar essa energia também para um ser humano. Animal não sabe lá se tem festa para ele, regada champanhe, regada uísque, regada vinhos bons. Isso não deveria acontecer. É um direito da pessoa? Claro que é. Mas esses exageros me dizem o seguinte, cada vez mais o Brasil é um país injusto, em que uma criança não pode sequer ter um aniversário na vida, e cães estão tendo festas nababescas de aniversário. Precisamos mudar essa realidade. Você não acha? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL